Olá, tribo! Eu sou a Sani Calapelo, no vídeo de hoje eu vou responder esta pergunta aqui Como vocês lidam com os espíritos? Já sabe, antes de acompanhar este vídeo aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações Para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos, e vamos responder a pergunta Como nós lidamos com os espíritos? Eu digo nós, povo Calapelo, povo do Alto Xingu Lidando Olha, tem várias maneiras de lidar com os espíritos Como já disse em outros vídeos, existem vários tipos de espíritos Espíritos da floresta, espírito do sei lá, espírito da árvore, espírito do cachorro Tem vários tipos de espíritos O planeta Terra está recheado de espíritos É... Mas como a gente lida com isso? Existe espíritos ruins, existe espíritos bons Assim acreditamos há milhões de anos E se você não tiver conhecimento suficiente Se por acaso, se você brincar com os espíritos Eles também podem brincar com você Eles podem brincar com a sua alma Sabia disso? A gente respeita os espíritos Desde criança A gente, ouve, não brinca com aqueles espíritos Não abre portal para aquele espírito Aquele tipo de espírito, ele faz isso, isso, isso Então a gente já tem ideia, mais ou menos O que aquele espírito pode fazer Com nós Porque tem espíritos bons e espíritos ruins Se por acaso Espírito ruim Se aproximar de você Você pode ter muitos problemas mentais Sabia? Sabe esse problema? Pessoas que ouvem força Pessoas que ouvem coisas Sim, porque Essas pessoas, segundo a nossa cultura Sofrem perseguição espiritual De alguma forma Essa pessoa fez-se Alguma coisa que não agradou os espíritos Então esses espíritos Se vão perseguir a pessoa Até enlouquecer Porque essa é a forma De eles se manifestarem Essa é a forma deles se fingarem Eu digo os espíritos ruins Porque espíritos bons Se não fazem isso daí, não Então Não brinca com os espíritos É assim que nós Indígenas fazemos A gente não brinca É exatamente para que eles Se não se fingem Para que eles Se não enlouqueçam A gente Porque se eles Se enfiar pensamentos ruins Na nossa cabeça A gente pode se perder Porque eles Se que enfiam Pensamentos suicidas Eles se que enfiam Pensamentos ruins Que te corroem por dentro Então Não brinque com os espíritos A gente leva muito, muito a sério E espíritos podem te matar Sabia? Eles se podem colocar Um pensamento ruim Na tua cabeça E já era Sabe? Uma vez eu fui visitar Uma das experiências Que, sabe? Me marcou bastante assim Eu fui visitar Hospital psiquiátrico Eu fiquei, sabe? Perplexa Como tem pessoas Que sofrem perseguição espiritual ali Só que os psiquiatras Não sabem Eles se lidam De uma maneira Mais científica Só nós indígenas Só nós indígenas Sabemos como expulsar Aquele espírito Que está perseguindo Aquela pessoa Uma vez Uma vez Eu vou te contar Outra experiência Que o meu pai Uma vez Uma moça Estava muito, muito mal Muito, muito mal O meu pai Na época Ele estava trabalhando Como pajé ainda Isso é uma coisa Que aconteceu Não estou inventando Aqui agora Ele Os poderes dele Como pajé Estava muito forte E essa moça Não é indígena Ela é branca Ela é branca Ela estava muito doente E nenhum médico Sabia Como curá-la Porque Ela estava sofrendo Perseguição espiritual Sabe por que Ela estava sofrendo? Muito Porque Ela tinha Perdido Cobra Ela estava criando Cobra E essa cobra Fez mal a ela Exatamente Para nós Cobra Não é bichinho De estimação Porque cobra Carrega O espírito Com o índio Isso a gente já sabe Há milhão Milhões de anos A gente respeita Deixa ele no canto Mas se a gente Não cria Dentro de casa E essa moça Estava tão ruim Estava tão ruim Meu pai foi Lá curar ela Aí tirou Falou para o espírito Da cobra Deixar ela em paz Porque essa cobra Havia morrido E a cobra Já que Ela A cobra O espírito da cobra Se apegou muito Ela E a cobra Estava querendo Levar ela Para outro plano Ou seja A cobra Estava querendo Levar ela Para plano espiritual Junto Porque a cobra Tinha falecido Entendeu Aí meu pai Fiu isso A cobra Fiu falar com ele E quando ele Estava fazendo O ritual De pachelança Para curar Essa moça Aí meu pai Falou assim Você está doente Porque a cobra Que você Tinha como Um bichinho De estimação Estava querendo Te levar Para outro Plano espiritual Ou seja Essa cobra Que ela criou Estava querendo Levar ela Aí meu pai Conversou com a cobra No Quando ele Estava Fazendo Essa pachelança Esse ritual E pediu Para a cobra Deixar em paz Só os pachecos Poderes Muito elevados Se consegue Fazer isso Aí depois Disso Depois Desse ritual Para mandar O espírito Da cobra Para além Que a cobra Deixou em paz É Essa moça Ficou boazinha Rápido E até hoje Ela agradece Meu pai Tem muita coisa Que os psiquiatras Não conseguem resolver Porque são coisas Espirituais E muitos Pesquiatras Muitos cientistas Não acreditam nisso Não acreditam Para eles É um bobagem Então Nós indígenas Do Xingu Acreditamos Há milhões de anos E tem certos animais Que a gente não brinca A gente respeita Deixa eles no canto Não mexa Porque eles podem Se fingar É Sabia disso Então A gente Não brinca Com os espíritos E quando a gente Enfoca Em um espírito É espírito Do bem E se algum espírito Estiver fazendo Alguma coisa ruim Contra outra pessoa Algum ser humano Só os paché Conseguem Expulsar Mandar embora Esse espírito Sabia? É assim que funciona Ah Aquela pessoa Está sofrendo Perseguição espiritual Vamos mandar embora É E desde criança A gente aprende Sobre os espíritos Então Você não brinca Com aquele espírito Espírito daquilo lá Aquilo lá Aquele espírito é bom Aquele espírito não é Então A gente respeita É isto E se você gostou Deixe o vídeo aqui Já sabe Dá um like E se você não gostou Também Tanto faz Tchau